Agora vai ser a luta de xóizinho batou xóizinho, cara, o outro milho, o retalhador. A não ser que ele seja doido. Moleque, eu tenho até que botar aqui a porra. Descansa, cara, tira o cochilo aqui mesmo. Tu não vai ter baixo pra jogar, vai sair pra ir trabalhar por recidão. Gosta muito, porra, muito viciado. Qual o problema do cara gostar? Porque ele vai sentir na pele daqui a pouco. Vamos lá, moca, se a gente vai pra lá. Cara, o cara tem que trabalhar. Cara, vai, tá cesto, né? O cara não trabalha as delas. Pô, se for acordar só pra enfriar, depois de ficar pra casa e continuar dormindo. Malucu. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Tá aí, o choro. Tá aqui. É, Henrique, se for gentileza, se for aqui pra você estar de perto dos espectadores, se você puder dar algum recado do que você aguarda dessa luta, desse confronto. Você tem alguma objeção na luta contra o Soizinho pra torcer o retalhador, no último confronto, alguma coisa? Não, eu tô com vontade de jogar mesmo. Tá com vontade de jogar mesmo? Soizinho, se importa de chegar um pouquinho pra cá? Por gentileza. Pra você ficar um pouquinho melhor na câmera? Isso, assim, tá ótimo. Te agradeço, tá, choro? Você é muito gentil mesmo. Ô, ô, Johnny, se você quiser fazer comentários sobre... Caraca, ó, é muito pessoal. Ó, é... Quem vê depois, abaixa a cadeira, abaixa aí pra gente falar ali. Ó, hoje eu vou pegar o... Hoje eu vou pegar o... Hoje eu vou pegar o... Vou pegar o link... Ops, riadagem do canal desse rapaz aqui. Johnny RJ Games, é isso? E vou botar no link abaixo aí na descrição pra galera comparecer no canal dele. Animes até o arco fazer bico. Valeu, galera? Vamos junto aí. Xô, não desanimes. Caraca, só tem especial nessa porra, galera. Ao vivo, ó, o que? Amanhã? Não, ele é isso, não. Ele... Ele derrubou você amanhã por causa de amanhã. Sim, mas... Amanhã. Pagou com a gente que ninguém pega a gente. Pagou. 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 O que é isso? 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 Tchau. 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 Round 2. Fight. Perfect. Round 3. Fight. Tchau. 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 K.O. Você ganhou. Não está passando a sua cama? Tchau. Tchau. Briga de loraborra. Tchau. 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 Você não acha que você pode me matar? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 4. FIGHT. 4. FIGHT. 5. FIGHT. 5. FIGHT. 5. FIGHT. 2. FIGHT. 10. FIGHT. 11. FIGHT. 12. FIGHT. Ah, a gente entendi o que aconteceu. Fight. 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 Ah, pô. Pô, não dá pra entender uma coisa dessa. Ele segue, cara. Você não entendeu ainda? Tu tentou rolar. Aquele slider dela não segue. O slider também segue dela. O slider. Se ela rolar, pega também. Tem que botar acima e abaixo. E defender. Levanta a baixada na foda com o homem. Ou pera, se der tempo. Fight. Morale. Ô。 Ne Huracattle. Também feicar. O ee! Pastor. Tempo. Escar Одliga. Ellen. Asagrown. しゅ... Merめ. T Jesús! EMAN. AY. CO! Escar придini? Ouv! D ôn... US got rid", Legion. Serail Trin. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Puta que pariu, para de ficar espirotando o golpe, porra. Caralho. Caralho, começa a fazer a mesma merda. Caralho. Estou me movimentando na tela, o cara toca... Porra. Estou pegando a mesma merda agora. Caralho. Arrago. Viu? Não dá pra... Aquela free chute não dá pra dar launch não, cara. Tem que ser white stand só. Round 4. Fight. Round 4. Fight. Round 1. Fight. Manchinho pra galera, porra. Na moral. Manchinho pra galera, porra. Round 2. Fight! Manchinho pra galera? Eu acho que exagero. national. Não, pra você não tá. Eu acho que exagero. Porra, Leandro, eu fui embora agora. Já tá abrindo uma rua com medo. Sendo que eu ia comer pra dormir, não é? Cara, o showzinho tá xingando muito. Por quê? Por quê? Porra, ele lança os golpes no fudges que você ia cuidar. Aí o show é fácil. Cara, o Leandro quando tava jogando... Porra, o Leandro tá hoje em combo. Em combo, o Leandro tá, porra, absurdo. Ele combo até se o cabelo da Lili esbarrar na cara da Lili, ele completa com combo. Ninguém vai assistir porque tá rolando... Tá rolando o combo do stop em Caxias. Tá rolando o combo do stop em Caxias. Eu olhei... Quer apostar quanto? Que você... Quer apostar quanto? Não, eu tô achando, mas... Quer apostar quanto? Cara, o que é isso, Leandro? Não é um... Não, é? Dois quilos de caraca! Aqui... Aqui... Shoi... Ghostface. Ah, é assim que você procura? Tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder. Vou ensinar a última vez, hein? O dia. Se for pequenas. Tem que se fuder mesmo em Que merda! Sim, ao vivo aqui! Jô, vem da minha cara! Pronto, pronto! Vou eu virar garçamento! Sabe que hoje eu dou uma vela de blanquete de peru live esparmal do mesmo jeito que... ... transar com 300 minutos. Nenhuma fonte que você manda é dessas coisas confiáveis. Eu não vi, eu não, por favor. Eu trouxe 6 fãs, é 2 pra cada. O que é pra vocês botarem comendo de 3 fãs pra cada pão? Calma, cara, isso é uma brancelinha, cara! Eu achei que é só rodrela, rodrela só assim. São 3 fãs pra cada pão. 5 fãs pra cada pão, né, gente? Ai, tem... Tem peruca animosa. O teu cão ou o teu gado gostam de pão ou não? Cara, eu não vi nada disso. Não sei, só perguntei, cara, eu deixo você paradinho. E os gados são apaixonados por meu elogio porco. Vou levar pra ele. Vou deixar no cantinho de trilhão. Ah, Nath, por meu elogio porco. Eu passo no... Eu passo na lata de sarjinha, pra penetrar ele. Ele olha o zinho junto com o peixe, e dois que vão parar no gato. Acha que você reconhecerá. Acha que você reconhecerá. O que foi feito foi feito é o mesmo. É bacana, não. O que foi feito foi feito foi feito. Não certo. O sorvete não recebeu de nada, não me traga. Mas no dia que você fala, você está evitando, E no outro dia está lá no estado de você viver tanto a porcaria e dar pra ele condensar. Comendo? Vai ficar louco? Aqui era mesmo. A hora que eu disse que cada coisa é absurda Cuidado para não derrubarem Aqui Shoi Só peço cuidado para não derrubarem Wow, eu tenho um desfão que vou assurder Que dor Estou a dar um desfão Estou a dar um desfão Estou a dar um desfão Eu mesmo A mejuizar Estou a dar um desfão Para descontar Estou em um desfão Estou a dar um desfão Estou a dar um desfão Porra, caralho moleque, olha esse moleque idiota, porra é assim que tu abre o bagulho mano, caralho bagulho para abrir porra aqui mano, é doente, é doente, vai dar um tiro na face desse moleque, um tiro, achei que tu fosse guardar o restante naqueles potinhos que está pela, porra, é médico. Passou né, a grosseria lá no amigão do Via Brasil, 22 tapawai por 25, dá uma dar de comprar para minha mãe, toma mãe, joga esse spot de palha vazio fora, toma aí, 22 tapawai, grosseria. Pior foi a época que todo mundo lá colocava uma garraca de água em cima, até longe. Lembra disso? Ronda 4 K.O. Ronda 4 Lula! Você ganha! O que está feito é feito. A água acelera as conexões entre os neurônios. E o refrigerante faz ficar branco. É hora de morrer. Ah, eu te fraquei o meu barco. Pegue o meu barco. Ronda 1 Lula! Ronda 2 Caralho, sabia! Esqueceu do meu Tu mesmo não vai comer, não é? Não Tu da conselho pros outros, mas você força a pessoa a fazer o erro E tu não faz, Ju Eu não posso O pessoal não faz a dieta Quem faz sou eu Acho que não vai dar aqui não Tchau Tchau Round 4. Fight. Final Round. Final Round. Ele tá chegando. Ele tá jogando rápido assim, mano. Você derrame rápido. Você não vai correr antes de você briga. Caralho. Entra inquilino, sem inquilino. Essa vila tem uns 30 anos disso. Mas é que mudou muito pra melhor, cara. Ah, pra melhor sim. Mudou pra melhor. Isso aí. 80% das pessoas. Nem gato podia ter. Rembrandt Games. O melhor lugar da terra. Tu treina, fica forte. Come pão com mortadeira. Olha o formato da bandeja. Não, olha o formato da bandeja. No amor. No amor ação, meu amigo. E pão com blanquete de peru. Light. E isso, amigo. Ajeitou até o colarinho. Ajeitou o colarinho? Caô. Então fodeu. Mano, quando ele ajeita o colarinho, não tem folone, não tem chaves, não tem... Não tem ninguém. Não tem Guará, não tem JDSR, tem caralho que se foda. JDSR começa a beber a garrafa de água todinha. Olha aí o Joyzinho passando lá, ó. Tô falando sério, olha só. Tô falando sério, olha só. Vem Guará! Olha só. Mano, vou te falar. Tô falando sério, veja se o Joy vai conseguir ganhar essa. Tô falando sério, sem pilha. Sem pilha. Isso porque ele torce pra você, Joy. Não, eu torço pro Joy. Mas olha isso, tô falando sério. Eu tô falando quando ele ajeita o colarinho. É a mesma coisa quando... Do Falcão quando vira o boné. Ó. Tudo dá certo pra ele. Tropeão de hoje, tá? Pena aí, pera. Só não jogou contigo, Joy. Encara ele. Encara, ganha e qual o mérito. Vai virar, olha isso. Olha só. Olha só. Você ganha. O que é feito é feito. Tá tortoso o lanchinho? Bato sai. Round 1. Fight. Caramba, sobeu sangue. Round 2. Fight. O que é feito! Um coisinho que eu vou... Ficou contínua 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 contínua. Só que eu tenho que te ouvir. Não, não. Não, não. O que é feito? No, eles me tornam. Um sorriso bonito. Espera. Ah, porra, aí eu faço sorriso do farmáquico. Não, não, aí eu vou tirar uma foda aqui. Está até porrada ali agora. Olha, o Felipe voltar dos Estados Unidos vai vir cheio de novidade. Puta que pariu, mané. Aqui, ó, fotinho, fotinho. Isso é mó sacanagem. Olha só, olha aquilo ali, ó. Tava ganhando, olha cara. Tava ganhando, tava tudo legal. Perdeu essa agora, cara. Não quer fotinho. Porra, que babaquice, mano. Porra. Aqui, Shoy. Pra galera, mano. Tamo junto. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Menina expressão, olha lá. Parece uma moeda de um real, olha. Não sai da mão. Fala, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, ele ganhou tuas costas no SadWalking muito certo. Caralho! 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 Ele tava recuando, do nada ele falou foda-se, parece que ele falou foda-se e foi pra cima mesmo com a boneca lá. Parou de ficar só defendendo o string. Caralho, moleque! Falone! Mandou o Falone, gostei! Mandou, esse é o Falone! Caralho! Falone deve estar se revirando. Não, mas ele faz essa porra ali! Ele dá a coisa pra levar até o canto, ele dá essa porra, esse bagulinho aí, mas... Isso, é isso. É com side-step aquilo ali. Colônia na faculdade, lá de medicina, colocou o saco no meio, mano. Falando de mim? Caralho, moleque! Caralho, moleque! Final round. Caralho! Caralho! É... É... Quando ele faz essa jogada assim, saindo um pouco dos strings, é melhor. Isso aí. É! É... Caralho, moleque! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Caralho, moleque! É aquela parada que a gente fala, né? Se ficar parado, vai defender os strings do cara. Tá no seu tempo de bater? Então bata. Se tu ficar olhando, o cara vai bater errado. Ainda mais a Nina, que tem um matchup, um dos maiores do jogo. É. Aí, por exemplo, não era a hora de ele bater, mas ele vai bater. Por quê? Porque se você ficar parado, aí ele se dá bem. Mas não é a hora dele bater. Então tu dá o tempo com ele, ele se pode. Caralho. Olha. Puta que pariu. Mano. Que loupe. Caralho, que sacanagem. Jogando bem, ô filha da puta. Jogando bem mesmo. Caralho. Caralho. Tô falando tudo dele, vira como. Moleque, eu vou te falar. O efeito foi um pouco lento. Quando ele arrumou o gogozinho ali, tu viu? Moleque, bebeu um golinho. Deu um golinho no Guaraná. Deu um golinho no Guaraná. Agora já era. Se o Shoi tinha alguma chance, o golinho do Guaraná, mano, é poda. Caralho. 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 Ih, quebrou. Porra, foi querer fazer o... O parafuso. É. Foi o golinho do Guaraná. O parafuso ia jogar o nosso arquivo. É. Caralho. Caralho. O moleque está fazendo um pokerzinho nojento. Ali tomou um 2, cara. Eu não sei o que o pessoal não está fazendo. Entendeu? Ali tomou um 2, né? Fez o convívio nesse negócio. Gostei dessa bola do Phantom. Ele esperou. Ele fingiu que ia fazer o combo de 10 hits, parou e deu a banda. E eu julgava o bloco, não está nem aí, olha aí. É isso que eu faço. Juro por Deus. Ele nem se esculpou, mano. Olha... Ele defendeu, defendeu. Porque estava voltando soco, mano. Eu já estou conhecendo a porra toda. Falei, defendeu. E o Chauzinho ia largar o controle. Pensando que não tinha defendido. Aí veio. Tipo, porra, é foda. Tomei, né? Quando eu vi... Come o pó, come o pó. Come o pó. É o mineral batendo no testão. O que é que fala não? Os fiapas já estão ficando louro. Porra. Saiadinha ou... Saiadinha, está virando alí. Caralho, que sacanagem, mano. Está vendo? Esqueça onde vai cair o roubo. Como eu estou falando. Se você defender os strings... Aí é fácil. E você não está dando agarrão. Uma falha feia demais no seu jogo. Entendeu? Isso é uma falha muito feia. Tem que usar e abusar o agarrão. Se o cara defende, sabe se sair bem. Se o cara não sabe se sair, foda-se. Usa mais agarrão. Entendeu? Você faz um, dois, um. Dá um agarrão. Em nenhum momento você agarra. Eu jogo com o alto. Eu nem sabia, choca ou eu com ele. O jogo é feito de condicionar também. Shoei, se possível, dá um bafo na cara dela. Se possível. Caraca, mané. Que moleque filho da puta, mané. Acho maneiro. O louco todo gosta dessa porra. No meio da decisão. O louco todo chora e rir com isso. O meu irmão é aquela porra. O cara é que ele vinha com o produto iraninho. Porra, o cheiro é de solta a calma. Parece que tem alguma coisa que for feia. Não, agora fala sério, Leão. Foi pro desertão. Não foi aqui. Olha, ele vai por cima, eu acho. Moleque não passou, não. As vezes passa por cima, eu acho que tem que estar muito colado e o golpe, ah não, o golpe tem que vir por baixo e o outro por cima. Se ela ficar abaixada dando um golpe, então ela não vai passar, as hitboxes não vão colidir, né? Acho que ela ainda estava descendo quando veio aí. Mas de repente é isso. Pode ser. Mano, se um dia uma mulher assim, tipo a Lidia, o jeito que é a Lidia assim, o jeito que é a Lidia assim, o jeito que é a Lidia, gata e tal. Ô, a Nina, deixa eu estar vendo assim. Ela chega e pede você pra chupá-la. Chupá-la mesmo, antes que vocês transarem. Mas na hora que tu vai chupá-la, ela fala assim, poxa, o meu gredo tem 20 centímetros. É o gredo dela. Ela fala que, poxa, ela deve ser com essa deformidade. O meu gredo tem 20 centímetros. Não é que isso seja uma pica, uma rola. O meu gredo tem que ser desenvolvido. E ela fala assim, você poderia chupar meu gredo de 20 centímetros? Tu chuparia 20 centímetros de gredo? Duro. Pô, né, tem noção. Duro. Não, mas 20 centímetros de gredo. Tu chuparia, né, Léo? Ô, Pé. 20 centímetros de gredo. Obrigado. Você não tá dando mais um gredo, mas que salsicha. Entendeu? Mas tu vê que ela tá tipo, você tá dando o grama dela mais duro. Tá durão. Ela fala, poxa, tô dando esse tamanho. Ela com um grama de 20 centímetros, ela cobe o Leandro. Pô, tem noção, cara, 20 centímetros. Pô, jogou bemzão os dois, essa. Essa, o Shoi jogou bem e o Leandro jogou bem. Thanks all, galera. Pô, essa daí é foda. Essa joelhadinha finge onde vai bater. Tem que usar mais disso, hein, o Leandro. Gol, Félix. Caralho, pressiona. Fazendo o poker. Safado. Fez o poker mesmo. Safadinho, mané. Essa banda pegou tudo. Porra, essa também. Essa agora foi devolução. Toma aí que eu também tenho. Olha que sacanagem, mano. Puta, que par... Olha que sacanagem, moleque. Olha que sacanagem, moleque. Corra na sua cara, mano. Opa, linda. Não, não. Come spawn. Caraca, sacanagem. Come poncho. Essa agora foi foda, mané. O Shoi tá com metade do pão dele ali ainda. Tá muito bom, cara. É, tá com metade do pão dele ali. Tá com medo ainda, pô. Não, não, não. Que louco, cara. É o último gole. Tá me dando agonia. Como se não como. Porra, toda hora ele consegue deixar um pedaço menor, mas ele não mata logo o bagulho da caralho. Chiquinha. 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 Não presta. Chiquinha. Moleque, muito escuro do chave. Perfeito. Foda. 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 Caralho, conversa com medo na... no grupo. Diego. Caralho, eu não sei como é que o Fenix não ganhou ali agora. Caraca, aqui dentro o sinal fica H, mané. Vai de sacanagem. 4G vira H. Por que que tu não dá aquele Hulk kick com o joelho, o Fenix? E deixa ele na situação de... Manda o golpe do coelho. Golpe do coelho. Porra. Eita, tem combo. Chiquinha. Foda que ele sabe fazer esse combo. Foda que ele sabe fazer esse combo. Foda que ele sabe fazer o combo. Cara, que vacilação, mano. É tipo assim... Chamaram ele. Oi? Caraca, mano. Eu achando que eu tava barbudo. Caraca. Caraca, mano. Acelona. Caiu aqui, mané. Lost. Nova temporada. Olha que sacanagem. Será que tirou os... Puta, moleque. Na moral. Eu juro por Deus. Eu amo o rei de arte. Sempre vai parar com essa palhaçada. Sempre vão ter que pensar, mano. Não adianta vir assim. Juro por Deus. Eu amo o rei de arte nesse jogo. Não adianta. O rei de arte força o cara a pensar se pode vir no foda-se ou não. Caralho, ele tá fazendo só isso, meu fênix. A banda aí... O banco, ele tá tomando. Boa! Os dois. Um tentou agarrar e o outro conseguiu sair, mano. Caralho, mané, que foda o Kazuma. Já foda, hein? Vamos disputar o Kazuma. Porra, assim não vai acabar não, já deve ter melhor de 50 já. Você vai jogar com o cara? Como? Então tá maneiro. Então vai jogar com o cara, beleza. Aí é foda, né? Tá aqui pra combinar, eu vou pra K5 e depois fazer. Tô mexendo aqui na porra do celular, né? Então vai jogar em seu celular. De volta 2. Fute. Que porra é essa, mano? Puta que pariu, cara! Tô achando que não fosse segundo, eu acho que sim. Cara, eu não faço a menor ideia do placar. Só sei que todo mundo ficou ganhando várias seguidas. Eu vou botar 5. Antes o Leandro tinha colocado 3 ou 4, não lembro. Olha, mano, isso aí, eu te juro por Deus, isso aí não existe. Aquilo ali é um arma ou um laus no foda. Eu mando, e foda-se, vai chocar no 2. Tô nem aí, mano. Dude Dude, lembra do Dude Dude fazendo isso? Lembra no Tag 2? Era o Inferno ou não era? Com a Annie e com a Nina. Mano, isso aí ia ter um Dude. Aí o Escalate também fazia. Aí o Escalate eu nisso, pô. Pequei em 7. Pequei em 7. O próprio Duma Orelha naquele dia tava falando pra galera ali qual é a falha disso daí. A falha é justamente na hora que ele dá aquele tocinho pra... Ou tu bate ali naquele exato momento ou tu dá um backdash. Ou tu bate e tu dá um backdash. Aquilo ali não existe, não. Não, mano. O pessoal trazia aquilo ali e manda golpe mesmo. Deu? Bota 3 seguidas, Shoei. Passei. Tá fechado nisso? E vou falar em... Cara, eu tinha certeza que o Shoei tava na frente, mas agora eu já não sei mais não, né? Aí. Ficou olhando? Tá fodido. Ó. Ficou olhando pra poder. Mano. Por Deus do céu. Juro por Deus. Lindo. Por Deus do céu. Juro por Deus. Pela alma da minha mãe. Mandou um Yashiro ali, mano. Tá muito bonito, mano. É isso aí, ó. Mandou um Yashiro. Sabe quando o Yashiro ganhava e pagava flexão com a mão só? Só que ele fez isso na cara da minha. Aí. Acho bacana isso. Tô fazendo um xílio demais. Oh, meu Deus. Olha, meus moleque. Hummm. Caralho. 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 Não, ué. Sacanagem. Caralho. Nem a minha faz isso, mano. Hahaha. Hahaha. Ah. Ah. Que louco. É o quê? Foda-se. 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 Não sei. Os dois jogaram muito essa. E o Ranger saindo? Não sei porque eu tava na porcento. E o Ranger? Caraca. Tô curioso desse placar, cara. Papo era. Caralho. 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 Ah, isso. Tá em tempo ainda. Tá cedo. Eu jogo mais de 10 mil até. Não, entendeu? Eu jogo mais de 10 mil até. Caralho. 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 Subi! Caralho! Moleque muito, mas muito maneiro! Fênix começa a despertar o sétimo sentido. Ele já consegue acompanhar os volcos na velocidade da luz. O próximo movimento de senha é... Tarde demais! Moleque, moleque, filha da puta! Olha isso! Moleque, o Shoeslee tá tomando todas! Todas as bandas! Todas, praticamente! Todas não, mas 90%! Se o Fênix fizer 10, o Shoes toma 12! Não precisa falar! O chute do bop, arromba a porta, tá ligado? Olha isso! Tentou dar uma trava! A ideia foi boa, não é? Até que não foi ruim, não! Caralho! Agora que eu quero ver! Que pariu, mano! Eu quero ver esse placar! Eu quero ver esse placar! Ninguém aperta nada na seleção do personagem! Teve uma hora que eu... Dei umas perdidas direto! Caralho, mano! Mas daí eu tenho ficado perto! Próximo! Ele te deu trabalho hoje, ô cara? Deu! Porra, só tem dois de quatorze e onze! Pô, maneiro! Eu perdi mais que um grau nove! Já me derrumbei ali, pra fazer a nova! Doze e onze! Ah, que joizinho! Esse aqui é teu! Deu! 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 Deu!